O Ministério da Saúde, por meio da Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid, disponibilizou a consulta pública sobre a vacinação em crianças de 5 a 11 anos. O objetivo é saber a opinião das pessoas, tendo em vista a autorização por parte da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, da utilização do imunizante Pfizer nessa faixa etária. A consulta será disponível até 2 de janeiro de 2022. Para participar, basta acessar o portal do Ministério da Saúde.